E olha só, ela é uma banda de indie rock e tem três anos no mercado. Semana passada tiveram num evento de um grupo seleto de apresentações da Elos Rock aqui em Maceió. É a Troco em Bala Máscara. E aqui com a gente o Bruno, o Felipe e a Júlia vão falar um pouquinho sobre a banda. Bem-vindos aqui ao Tudo de Bom. A gente soube que a apresentação de vocês foi muito bacana. Como é que foi assim, tá, entre esse grupo seleto aí desse segmento? É, pra gente foi legal ter participado com outras bandas alagoanas que tocam músicas próprias, músicas autorais. E deu muita gente, foi divertido pra todo mundo, a organização do show, os patrocinadores, todo mundo fez uma união massa e deu muito certo. E já estão com um trabalho novo já, né? É isso aí, Júlia? É, a gente lançou o nosso primeiro disco, tem um mês e meio mais ou menos, se chama Grest, é composto de oito músicas. E pra quem quiser escutar e tal, baixar, tem o nosso site que é troquembala.com. E pronto, vocês vêm lá, tem vídeo, tem nosso clipe, tem tudo. E me diz uma coisa, quantas pessoas além de vocês fazem parte do grupo? É, somos nós cinco e mais, é nada, nós três, mais o Chase, que é o baterista e o Lucas, que é o guitarrista. E tem também o nosso, a gente tem uma equipe legal de amigos, a Gabi, que é a nossa assessora de comunicação, o Isairo, que é fotógrafo e mais um monte de jeito que ajuda a gente. E por que troco embala? Quem foi que deu esse nome? Foi uma brincadeira, né? É, surgiu, a gente foi comer os lanchinhos depois do ensaio, aí foi aquela história, a gente tinha uma certa quantidade de dinheiro. E deu o troco embala. A gente foi pagar, é, tipo, me deu o troco embala, foi um amigo nosso que falou, aí ficou uma brincadeira entre a gente e virou o nome da banda. Que bom, e a gente vai encerrar o programa de hoje com o som de vocês e depois manda aí o link pra poder a gente colocar aqui, a gente tem sempre a agenda cultural pra divulgar o trabalho. E vocês vão estar no Supermoda esse fim de semana, com o Henrique, né? Isso, isso. No sábado vai ser um programa inteiro só do evento. Agradecer ao Henrique Muniz pela oportunidade de ter organizado esse festival muito legal e tal, espero que roda outras vezes. A gente vai tocar a música do nosso clipe, Homemzinho, se vocês procurarem lá no YouTube e tal, Homemzinho, Troca embala, vai rolar. Obrigado, sucesso pra vocês. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. A gente ficou por aqui, beijo, até amanhã. Amanhã sextou, viu? Tchau. Um, dois, três, e... Era um homemzinho sem noção e sempre apanhava do meu pai e eu voltava da escolação, a cama sempre me acolhia em paz. Eu aparava a grama do quintal, minha mamãe ficava me espreitar, amava muito jogar beisebol, às sete horas tinha um jantar, sempre uma briguinha aqui ou lá. A coleguinha vinha pra me mostrar calcinhas diversas que inocência, como era ruim é vivo e se escolar.